Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo Pra pedir o like de vocês Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? E, meu, tá ficando muito fera essa série Essa missão que a gente tá fazendo aí De ir em todas as vilas atrás do Kawaki, velho Então, mano, vamos arrebentar o botão de gostei E se inscrever no canal E também se inscrever no canal da Ender e do Trevor Que me ajudam a fazer a série Porque sem eles não teria a série de bolutos pra vocês, demorou, galera? Então, mano, se inscreve no canal deles E é nóis Então, deixa o like, valeu, falou e tchau Ai, meu Deus do céu Boruto, sarada Ai, meu Deus, quem que tá gritando? Não, vou continuar dormindo Sai fora, tio Sasuke Boruto, acorda Ai, meu Deus, tio Sasuke Pra que tudo isso, tio Sasuke? Nossa, eu... É molenga mesmo Tio Sasuke, eu tive que lutar ontem igual um... Pra salvar a sarada e você não deixou de dormir Eu tô cansado Mas ninja, não Não descansa tanto assim, Boruto Vem pra cá, senhor Parece teu pai, assim Meu Deus, eu queria dormir Meu Deus, isso já aconteceu Que é tão grave assim Que eu não posso nem dormir Bom, essa madrugada eu fui pra Konoha Ai, você não me levou Eu tô com saudade da minha irmã Tô com saudade da minha mãe E do Sasuke Eu tô com saudade Vocês acham que eu vou levar vocês tão molengas pra Konoha de madrugada? Ai, por que você foi pra Konoha e não me levou a gente? Eu fui falar com o seu pai Ele tá bravo comigo, né? Ele tá bravo comigo que eu não voltei pra casa ainda, né? Ai, eu sabia... Não, 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 não Não, Boruto, não, Boruto Pera, pera Ó, Boruto, ele tá feliz até porque você tá fazendo uma missão comigo e tá treinando ao mesmo tempo, tá? Ai, tá aí Por que você foi pra Konoha e não me levou? Fui falar sobre você mesmo Sobre sua raiva Ai, meu Deus E seu pai talvez descobriu um pouco sobre você Ai, o que ele descobriu? Meu Deus, tô com medo disso Talvez esse poder seu aí diferente seja um Kegegenkai Tipo... O Shai Gun de vocês O meu Byakugan Isso é um Kegegenkai, não é? Sim, isso mesmo É uma habilidade de família mesmo, sabe? Tá, e... Mas... É um novo Kegegenkai? Uhum É um novo Que ninguém nunca descobriu Ai, mas não é certeza isso ainda É, não é certeza Não é certeza Ai, meu Deus Tá bom, então Tá bom Ai, mas e se for Kegegenkai do mal? Ai, tu só tem que ver esse negócio logo, viu? Boruto, Boruto Para de se ficar jogando as culpas nas suas costas, entendeu? Esse é o maior erro de um ninja Jogar a culpa toda nas costas É, mas a charada quase morreu por minha culpa, tio Sasuke Não foi sua culpa Lógico que foi Não foi sua culpa Ai, meu Deus Tá, a gente vai voltar para Konoha agora então, tio Sasuke Não, 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 não Eu descobri algumas pistas daqui de perto sobre alguns moradores Que eles viram uma pessoa parecida com o Kawaki Indo em direção à... Vila da Névoa Ah, eu achei que eu ia voltar para cá, tio Sasuke Vai ter que ir lá na Vila da Névoa Sim, a gente vai ter que falar com o Mizukage lá Ai, meu Deus Eu nem sei quem é o Mizukage na Névoa Ai, ele era um dos sete espadachinhos Você conhece os sete espadachinhos? Ah, eu conheço os antigos lá, tio Sasuke Que o meu pai já me falou que ele já batalhou contra alguns Sim, um deles é o Chodoro Ele é o novo Mizukage de lá Ai, meu Deus Antes dele não era uma Mizukage que tinha um monte de Kakegenkai? Sim, nossa, ela era poderosa demais Muito poderosa Ela quase derrotou você, né pai? Ela lutou com a gente contra o Madara, sabia? Sério? Ô Sharada, vem aqui, vem aqui, vem aqui Oi, oi, oi Meu pai me falou que essa Mizukage uma vez foi tentar bater no seu pai Sim, me falaram isso também O que é isso aí? Ah, isso aí Nada, tio Sasuke Mentira isso aí Quando você era do mal, tio Sasuke Meu pai me falou que ela tentou te derrotar Só que você... E daí o Obito te chamou Ai, tá, 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 tá Tá, mas é que ele ia perder facilmente se eu tivesse com todas as forças Ai, meu Deus Seu pai é sempre muito orgulhoso, né Sharada? Né? Vamos lá Tá, vamos pra Vila da Névoa, então vai Ai, eu só queria ir pra casa, tio Sasuke E sem choramingar, pare de choramingar Vai ir na frente, pai Ai, tá bom Vem, vamos Bonito O que foi? Você será que os nossos pais fariam se a gente namorasse? Ai, Sharada, eu não sei, mas... Ai, não sei, vamos pra Névoa, lá eu te falo Ai, tá bom Ai, meu Deus, Sharada, quanta demora aí, olha essa vila cheia de coisa, esse negócio esquisito É a Névoa, tu queria o quê? Ai... É fogo aqui, em volta? Mas, Sharada, a gente vai conhecer o Mizukage Ai, que legal, eu nunca falei ali antes Vem, vem, vocês têm que ter respeito, vem Por que respeito? Pra gente ver lá o antigo túmulo dos Mizukages, vem Ai, mas eu quero falar com o atual, não quero ver os antigos Claro que não, isso é respeito, Boruto Nossa, igual um super, meu Deus Ai, meu Deus, tá, mas eu queria ver eles, meu Deus Até o túmulo deles Aqui, ó, o túmulo deles Ai, eu não gosto desse negócio de gente morta, não Nossa, eu tô pulando em cima do túmulo do Mizukage Ei, que isso, Boruto Ai, tá bom, Sharada, só tô brincando, meu Deus do céu Esse Yago aqui não era o Jinchurik daquela besta de três caudas? É, acho o Shask Ah, mas vamos lá conhecer o atual, então, Mizukage Eu quero muito falar com ele Eu quero muito falar com ele, eu quero muito ver esse par Ai, que foi Para, Boruto Que foi, tio Shask? Eu vou ter que falar com ele, vocês não podem falar com ele Por que não? Primeiro Vocês não têm respeito, vocês não têm respeito Ai, mas o meu pai é o Hokage, ele vai entender Ah, teu pai é o Hokage, você não é o Hokage, Boruto Ah, tá, então você vai lá e a gente vai ficar aqui? Sim, vocês vão ficar, e dessa vez eu vou, olha, vocês sabem, tô de olho Ai, vem logo, pai Ai, tá bom Ai, tchau Meu Deus É, tá insuportável É, ô Sharada, respondi a sua pergunta Oi Ai Ai, se a gente namorasse O meu pai, eu acho que ele não ia ligar não Porque, imagina o nosso filho, Sharada, como ia ser Nosso filho ia ser muito poderoso Ah, mas eu queria que ele tivesse o Biakugan, não o Sharingan Não, tinha que ser o Sharingan Ah, não, o Biakugan é mais legal, mas... E o seu pai, o que ele acharia, você acha? Meu pai? É Eu, eu acho que o meu pai ia gostar Então ele não ia ligar se eu te desse um beijo agora, né? O, o quê? Ele não ia ligar se eu te desse um beijinho Ai, meu Deus Boruto O que foi, tio Shask? Tudo bem? O que é isso, Boruto? Nada, tio Shask A gente tava falhando sobre... Ah, você ouviu tudo? Boruto, Boruto Sempre presunçoso, né, Boruto? Ai, tio Shask Eu tô com vergonha agora O que é isso, Sharada? O que é isso, Sharada? Isso é o quê? Filha, o que você tá fazendo? Tô fazendo nada Nada, é? Não adianta se esconder agora Ah, mas já que você ouviu tudo, o que você ia achar, tio Shask? Ai, eu escutei, tudo bem Ó Eu confio um pouco em você porque você tem o seu jeito e o seu pai, sabe? Mas... Mas o quê? Não aprovo 100% Não aprovo 100% Ai, por que não? Porque você é meio descuidado Entendeu, Boruto? E eu descuidado? Eu sou o ninja mais cuidadoso da vida da folha Com certeza, Boruto Ai, meu Deus Ai, tá bom Então, se eu descobrir alguma coisa sobre o Kawaki, o Yacht ou o Shask? De novo Ele passou por aqui Eu ouvi as informações de como ele era Ele passou por aqui Ele praticamente deve estar observando a vila e estudando as pessoas daqui Mas aqueles caras lá, eles eram os capangas deles mesmo? Não eram capangas Ah, então por isso que eles estavam me atacando e não estavam atacando vocês Eles me querem, não vocês Ai... E é só isso que você descobriu aqui? É, por enquanto aqui... Então a gente vai ter que colher mais informações dos vilarejos aqui perto, entendeu? Ah, então a gente pode ir pra vila da folha agora Não, Boruto Eu tô com saudade da mamãe Eu também tô com saudade Se era pra chorar em vingada, não era pra ter pedido pra vir junto, entendeu, Sarada? Então... Ah, por que que você só briga comigo e com o Boruto não? Ah, porque pra mim... Porque o Boruto... Era a minha missão, meu pai que me passou É a missão do Boruto É Ah, mas ele tá chorando também? Não, não, não tô chorando não Tá bom então, gente Vamos lá, vamos Vamos continuar, meu Deus do céu Sarada, seu pai ouviu tudo Ferrou pra gente A gente nem percebeu Vocês são muito molenga, vamos lá Ai, tamo indo, do Shask Meu Deus, eu tô conversando com a Sarada Nossa, vocês são muito molenga Ai, meu Deus do céu, do Shask Ai, do Shask é muito chato A gente não pode nem conversar Eu e a Sarada Meu Deus Vem cá, Boruto Rapidão Sarada, fica lá, rapidão pra lá Por quê? Vai lá ver os passarinhos Rapidão Ah, vocês vão treinar de novo Sem mim, né? Não, não, não Não é assim Tem uns passarinhos bonitos lá Eu sei que tu gosta dos passarinhos Vem cá Ai, tá bom Meu Deus do céu O que foi, tio Shask? Você gosta mesmo da Sarada? Ai Tio Shask Ah, tio Shask Eu acho que sim É, eu sempre percebi Que você Ficava meio vermelho Quando ficava perto dela, né? Eu acho que não, tio Shask Eu e o Naruto Percebemos Até o Naruto Sabia disso, sabia? Ah, então Vocês já sabiam de alguma coisa? Ai, meu Deus Ai, tá Meio que óbvio Que vocês se gostavam Mas, Boruto O que foi? Promete uma coisa? Ai O que eu tenho que prometer? Seja cuidadoso com ela, tá? Ela é muito sentimental O coração dela Isso é uma ameaça Não sei, Boruto Não sei Ai, meu Deus do céu Tá bom Eu vou ser, tio Shask Sarada Ai, meu Deus do céu Gostou dos passarinhos? Gostei Vamos, então Oh, pai Essa aqui não é aquela ponte Com o nome do Naruto? Não Agora o Boruto vai se achar Agora o Boruto vai se achar Ai Ai, já sabia? Não Boruto, olha só Essa aqui é a ponte Naruto, tá? Ah, como assim? O meu pai tem uma ponte com o nome dele Olha lá em cima Tá vendo o nome lá? Ponte Naruto? Ah, mentira Oh Aqui, ó Por que que meu pai tem uma ponte com o nome dele? Há muito tempo a gente teve uma missão aqui Era quando eu recensei na cidade, não era? Uhum A gente teve que derrotar Ih, falando nisso A gente derrotou um dos sete espadachinhos aqui Sério? Uhum Os Abusa Nossa, o meu pai tem uma ponte com o meu nome dele Nossa, o meu pai é o melhor ninja que existe, né? Agora até eu tô entendendo que ele Não tem muito tempo pra família Ele é muito importante pro mundo ninja, né, tio Sasuke? É, mas eu ainda acho que devia ser ponte Sasuke Vamos Ai, meu Deus Vamos logo, vai Ai, tio Sasuke Tchau, tchau Tchau, tchau